E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vídeo de easter egg no GTA V Mano, a comunidade de GTA V é tão asfixiada por easter eggs que o pessoal não para né Ontem eu postei um vídeo jogando GTA 3 no Playstation 3 em 2018 e eu até falei algumas coisas e tal né Será que o GTA já não merece outro? Será que já cansamos? Se não foi esse vídeo, dá uma olhada lá, acho que você viu que o vídeo quando eu postei foi muito bem no início né Engraçado né Bom, seguinte, um seguidor do Nedlook, conhece o Nedlook? Sabe quem é o Nedlook? Não sabe de nada, não sei quem é o Nedlook O Nedlook é o ator que fez o Michael, ele deu as vozes, a aparência né A aparência, ele é mais velho na vida real, mas ele deu a aparência para o Michael E ele sempre está envolvido no GTA V, inclusive eles se reuniram aí né Há pouco tempo os três, os três personagens, os atores que fizeram né Os personagens do jogo se reuniram para falar algumas coisas, até falaram dos mistérios aí do Montchillard e tal Falaram que há cinco anos que eles foram ver o avatar deles, é bem legal essa entrevista Eu recomendo você lá no XGamer que ele traduziu, tá, ele colocou a primeira parte, traduziu e ele está bem da hora Enfim, o que aconteceu galera, um seguidor dele fez essa pergunta, eu vou lá no Twitter mostrar para vocês que não é fake o bagulho É realmente, o bagulho é real mesmo, mas ele pode estar dando uma trollada na gente Bom ó, eu estou no Twitter aqui ó, se você não me segue, segue lá, eu, meu Twitter está realmente um pouquinho mortinho Eu estou mexendo muito pouco no Twitter, mas se você tem um Twitter e quiser me seguir, segue lá Eu já fui mais ativo, hoje eu estou devagar Bom, como vocês podem ver aqui ó, cara, esse Eric Lee, é, troleu, troleu, sei lá Ele fez uma pergunta, eu vou traduzir a pergunta dele ó, os ovos, é, os ovos estão, é, não, peraí, peraí Que é desse cara aqui, peraí, é desse cara aqui, certo? É, traduzi o tweet, vamos traduzir aqui o tweet Ó, tem bastante curtida e tal Ele fez essa pergunta, olá, precisa, é, por favor, me ajude a encontrar o ovo Ou para me dar alguma indicação agradável, pesquisa o tempo todo o mistério É, da cabra Quick, resposta Ele disse, mano, tá traduzido, tá ruim demais, né mano, tá esquisito pra caramba Aí ele falou, é, o easter egg está no meu refrigirar O easter egg está no meu refrigirar, refre, caraca, não sai Na geladeira, tá, tá na geladeira, tá Bom, a pergunta parece que foi meio troll E ele meio que trollou, tá ligado? Ele falou, cabra Quick, não entendi muito bem Essa, essa pergunta Mas o que que a gente vai fazer, galera? A gente vai pesquisar, sim Será que tem um easter egg, cara, no congelador, véi? Ó, esse aqui é o congelador, certo? Mas, ele não abre Você já viu alguém abrir isso aqui? Ele não abre Eu não lembro de ter algum momento que esse congelador abriu A não ser que fosse em alguma cutscene, tá ligado? Alguma cutscene, pode ser que esse, que essa geladeira, é, abra Mas, a gente tem essa câmera mágica aqui Tem essa câmera mágica aqui Que a gente consegue ver Além, é, das paredes, certo? Antigamente os caras, é, fazia vídeo Provavelmente quando saia o GTA 6 Vai sair primeiro para os consoles Depois para o PC A galera vai ficar fixiada Para encontrar buraco no jogo, né? Os bugs Bom, o seguinte Será que dá para a gente ver, galera? Se tem alguma coisa ali dentro? Olha só, cara Tem coisa dentro no congelador mesmo No, no, no Na geladeira Eu achei que era só pa... Caraca, não estou acreditando Mano, sério Será Que existe É, alguma Será que existe alguma Alguma cutscene Que a gente conquiste Que dá para ver alguma coisa aqui nesse congelador Para ter as coisas Ó, tem uns paculhos aqui, mano Sinceramente Eu não imaginava que tinha essas coisas no congelador Então vamos lá Vamos ver o que tem aqui, ó Tem Alguma coisa de Tá em inglês, né? É, Cherie Deve ser um sorvete de Como é que chama aquela frutinha lá? Cherie Esqueci o nome da fruta, mano What? Under Under Milken Será que aquele Do Hagen Ass? Será que esse Faz referência ao Hagen? Aquele sorvete boladão lá Caro pra cacete Esse aqui, ó Esse aqui deve ser sorvete Aqui tem uns ovos Caipira E ovos normal, né? Ele falou alguma coisa de leite, mano Será que tem alguma coisa a ver? Peito de frango É... Aqui tem o salmão E um bifinho, né? Farm Freeze Egg Tem aqui um Mais ovo Leite Aqui, ó Tem o leite Ele falou alguma parada de leite? Eu não sei se tem uma parada de leite Eu acho que foi meio troll, mano Foi meio zoado É... Fresh Milk Belom Milk Beleza Vamos descer mais aqui Vamos descer pra ver o que tem aqui embaixo Caraca, moleque Foi que eu tô pesquisando isso Ixi, meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo É que essa câmera é embaçada Batata doce Ó, esse aqui eu tô ligado Tem batata doce aqui Esse aqui é meio 880, tá ligado? Ele vai muito Ou vai pouquinho ou vai muito, tá ligado? Tem aqui um sorvete Tem aqui um sorvete E tem mais coisas aqui embaixo Pizza Deixa eu ver Sério, não dá pra abrir isso aqui, não? Deixa eu ver se eu consegui abrir isso aqui Pera aí Será que dá pra abrir? Nossa, coisa é o bagulho de dentro A porta, a porta Acho que dá pra tirar, galera Dá pra tirar Pera aí Vamos ver se a gente consegue tirar ele O congelador lá de dentro Arrancamos a porta Aí, 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 aí Arrancamos a porta Já era, moleque Olha só Caraca, viado Caraca, mano Agora dá pra ver Ó Ali tem pizza Certo Mais peito de frango Será que tem alguma coisa a ver com isso aqui? Mas isso aqui parece ser uma maionese, né? Ó a maionese isso aqui, pelo jeito, ó Ó É uma maionese Molho de tomate Não, molho de pimenta Tem uns potes ali Tem aqui Verduras, né? Milho Milho, belinjela Cenoura Só bagulho comprido, né? Você tá ligado? Tá ligado? Que a mulher do Michael Tá ligado, né? Mulher do Michael embaçado Aqui tem mais carnes, ó Ó, aqui em cima tem pizza Fish Estiche Carne de porco Mano Sinceramente Provavelmente era uma trollada dele, galera Bom, ó Eu dei uma traduzida aqui no No Google Tradutor A tradução do Twitter é horrível, cara Ele disse assim, ó Hello, nerd Por favor Me ajude a encontrar o ovo Ou Para me dar Ou para me dar Uma de Alguma indicação Por favor Pesquisa o tempo todo O mistério do GTA V Resposta Eu falei Cabra, mano Eu falei Cabra No início Que loucura Resposta Ele pediu Ele pediu Uma pista Uma dica De um easter egg No GTA V Que ele tá pesquisando Certo? Falou do mistério Provavelmente deve ser o mistério do Mount Shiller E o Ned Luke Diz que tem um easter egg No congelador dele Bom Eu Gostaria que vocês Eu acho que mostrei tudo Encontrasse easter egg Eu sinceramente Não vi nada aqui, velho Ranquei a porta do congelador Para ver se a gente encontrava algo Mas Sinceramente Não temos nada, galera Bom A princípio Será que ele dá uma trollada no cara? Bom Não sei Só sei que é legal Legal, né, cara E se Os atores assim do jogo Responderem os fãs Né No 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 twitter Ainda mais a respeito de easter egg Mas isso aqui deve ter a ver com 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 esse encontro que eles tiveram E eles falaram do mistério do Mount Shiller Bom Eu Sinceramente Não sei É Se alguma coisa que faz referência Alguma coisa Eu não sei Sinceramente eu não sei, velho Será que dá pra olhar ali dentro Ali Das Panelas Eu não encontrei nada Tem outro Refrigerador aqui E eu sinceramente Não sabia que tinha coisa Dentro dessa geladora Eu achei que era só É Só enfeite Seguinte Vamos lá na casa do Franklin Pra ver se tem um Refrigerador lá Olha Eu tô aqui na casa do Franklin E Não tem Não tem, cara Tem esse daqui Mas parece ser uma adega Uma adega de vinho Não tem congelador aqui, mano Deixa eu olhar aqui Ó Tem alguma coisa que tá assando ali É Deve ser aquelas geladeiras de baixo Assim Que abre aqui, ó Aquela geladeirinha de bar Deve ser assim Aqui no Franklin não tem Caraca Que loucura, hein Ou é em outro lugar Não, não é, mano Na casa do Franklin Não tem geladeira Olha só Tem uma adegazinha de vinho Show de pilota Bom, galera Enfim Você conseguiu Encontrar alguma coisa ali? Não sei Você acha que é uma trollada? Você que trollou o cara? Eu acho que sim Mas Pelo menos a gente fez a investigação Bom, espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima E fui!